Dia 18 do mês, que é o Dia Nacional de Cultura, pianista e maestro Carlos Matos te lança seu quarto disco, que chama Piano Solo, te trazer nove temas entre morna coladeira e interpretação de um funaná na piano. Piano Solo é o quarto disco de Carlos Matos. O pianista, maestro e professor que vive na Holanda escolheu datas marcantes para a apresentação do novo trabalho. Em formato digital, a 1 de outubro, Dia Mundial da Música, e o lançamento físico a 18 de outubro, Dia Nacional da Cultura. O disco foi produzido durante o confinamento obrigatório na pandemia de coronavírus, tempo de isolamento e introspeção, em que o piano foi um espelho para uma viagem interior. Piano Solo traz várias homenagens, sobretudo à família. Por exemplo, temos um trecho, Montana, em A Filha. Ele é um, deixa-me dizer, um músico de expressar o amor de pai para uma filha. Não tem julgamento de mãe que é de um manejo em meus pais. Já não tinha falado antes de 50 anos de casamento. E tem um tema que é mãe rosa de nós vidas. Não, mãe rosa. Rosa é o segundo nome de minha mãe. Então, simbolicamente, ele é um rosa de nós vidas. Mãe é um rosa, é um flor que nós cuidamos bem. Piano Solo traz nove temas, entre morna coladeira e um funaná. Para a interpretação do tema Febre Funaná, de Coreia de Dona, Matos mergulhou na essência rural do Cabo Verdeano. Funaná é um género que é pouco tocado no piano. E para mim foram dois desafios muito interessantes para descobrir. E foi assim que foi fácil, claro. Então, mas eu vim começar de ouvir, vamos dizer, para os outros gaiteiros, acima, Caetaninho, Dentudo ouro. Para ter uma ideia, de modo, é tocado esse género de ser base. Não podia ouvir, claro, não podia ouvir, quis versão mais moderna, mas já lá, vou-te definir bem o que é linguagem mais pura. Descobri a maneira que a gente toca, a maneira que a gente expressa esses instrumentos. Apesar, e o género, e tudo isso. Então, já não tenho que fazer uma adaptação no piano, que o bachão no piano, que o bachão no género, que o bachão no género foi assim, poder fazer no piano, de tal forma para perder aquela essência de Funaná. O disco traz temas originais do próprio pianista, que também revisita obras de outros compositores, como Tututa, Luís Randall, Tony Marques da Silva e Boi G. Mendes. Grito de Buffett, de Boi G. Grito de Buffett é, se eu não consigo ler, um tema tocado suave, aquele mar, que as letras, que a sensibilidade de Boi G., que eu não gosto de estar de eu, e outros também. Mas grito, para mim, é um desabafo também, um grito. Então, analisar as letras bem, é como eu puder expressar no piano, sem letra, claro, mas para ter aquela essência de o que é Boi G. quer dizer nas letras. É uma coisa que é uma revolta. Se uma pandemia, a boca não está a poder viajar, ou para cá ver, ou seja, de cá ver, etc. Então, aquele mágoa, aquele angústia, tudo, em toda aquela emoção, ele fica um tema, tchau, dizer, mais revoltado, mais expressivo. O disco, com coprodução da Matos, Música e Insulada, traz na capa uma das sete maravilhas de Cabo Verde, Carabirim, na ilha de São Nicolau. Foi por acaso, teve uma coisa interessante para saber, que é, me era para tocar com a Marnafest, uma malta de São Centro, para ir para São Nicolau, mas eu consegui ir por causa do problema de aerosporto. Então, vou ficar lá, trancado, e me dá alguns amigos, dá-me um tour dentro de São Nicolau, e um baconchê, através de Toy Armada, um baconchê, Carabirim, um cataconchê, e aquele paisagem, ele dá-me assim, sim, uma boita refletir com a origem. É uma coisa impressionante. Não tem estado aberto para tudo. Às vezes, vou ter que crer. A linha, nunca tinha ideia que esse livro está a ser cá, para diz, por exemplo, ou nunca tinha ideia, nunca tinha essa pandemia, talvez a gente ainda estava a ser feito. Então, tudo é nada por acaso. Piano Solo de Carlos Matos será lançado em CD e vinil no dia 18 de outubro.